Bom dia senhoras e senhores Vamos ver se a gente consegue bater o recorde hoje Se o trânsito ajudar E pelo visto o trânsito não vai ajudar Mas assim como de costume a gente tá Mega Power Thunder Ultra Blaster atrasados Por aqui que eu vou passar tio Nossa mano até os carros ali Nossa olhando aqui no retrovisor Você é louco Será que os caras tão atrasados também A esse ponto De querer ultrapassar o caminhão também na lombada A próxima curva mano Não é só De moto que tem louco Olha só essa faixa Meu Deus do céu Se eu fosse ficar seguindo Ele ia zigue-zaguear tio Mas é uma incompetência Mas é uma incompetência Nem pra pintar uma faixa os caras prestam Porra, os caras não sabem Que isso é um sinal de trânsito Olha lá Corrigindo a merda que faz Corrigindo A merda que fizeram Olha só Mano, não dá pra não falar do bagulho Tá ligado O bagulho tá muito ridículo Olha isso aqui Olha Tá muito ridículo Porra, será que os caras não sabem Que isso é um sinal de trânsito Eu acho que os caras tão pintando o bagulho E não sabem nem pra que que serve Tá ligado Vixi, tão Tão sinalizando Será que É acidente Será que ela conhecia o humano Nossa tio Eu sei que se eu for seguir essa faixa aqui Eu vou sofrer um acidente Brincanagem É brincanagem Olha Agora Isso tiozinho Olha pra mim Retrovisor não é pra ficar retocando a maquiagem É pra olhar pra quem vem atrás O cara tá de Fiat Uno Um ponto nada Tá ligado E quer ficar colado na faixa Na esquerda O maluco também Atrapassando o caminhão na curva Logo depois da lombada Aqui é só doido Por isso que eu ando assim Porque aqui só tem doido Eu sou só mais um Então cara Olha imagina Bom eu não vou falar o que eu ia falar não Porque se eu falar Eu posso ser demitido da prefeitura Então é melhor ficar quieto Tá ligado Mas que é uma incompetência É viu Tá ligado Porra velho Acho que o cara não sabe nem pra que servem essas faixas no chão Pra poder fazer uma cagada tão grande Meu É só passar o bagulho reto Dá pra pintar de rolinho Caralho Tudo bem que é um ativo especial Aí com certeza não dá pra usar o rolinho Mas caralho É o tipo de bagulho que dá pra ser feito de pincel Tipo assim o bagulho é mó simples de fazer É só fazer uma faixa Malandro É só pegar É que os caras não tá fazendo marcação Não tá fazendo Não tá medindo Porque Toda vida Toda vida Olha Olha mano Toda vida O que foi que eu vi os caras fazendo Os caras vinham Primeiro vinha uma galera que vinha medindo a rua E fazendo a marcação aonde exatamente ia passar a faixa Eles iam medindo direitinho E depois vinha uma outra galera pintando Fazendo as faixas Dessa vez não teve isso Mas ainda assim Tá ligado Ainda assim Havia a marca das faixas anteriores Tá ligado Das faixas antigas Ou seja Era só o cara pintar por cima Era só passar por cima Mano do céu Acho que esses caras não sabem nem Não fizeram nem desenhinho no primário Tá ligado Porque fazer uma cagada dessa Véi Nossa o bicho pegou bem nos meus dedos Uma vez eu tomei foi uma picada de uma abelha Ainda bem que não era nada Então Cinco minutos Talvez um pouco menos de cinco minutos Meu Então a gente aprende a fazer isso no primário No pré Tá ligado Na pré escola a gente aprende a fazer isso Tipo dar um desenhinho Lá pra você só Só vir passando o lápis por cima Tá ligado Pra colorir o bagulho É coisa de primário É coisa de pré escola Os caras não tiveram a capacidade De fazer isso nas faixas Lembrando que isso É um sinal de trânsito Naquele caso ali Olha o grauzinho Um palmo hein Então lembrando que naquele caso Daquelas faixas de trânsito ali Elas representam uma faixa dupla contínua Ou seja É Além de servir como guia Pros motoristas Tá ligado Ela mostra também Que é um local que é proibido De fazer ultrapassagens Tipo né Eu faço Eu sou totalmente Contra a lei Né tio Sou totalmente um fora da lei Porque eu faço Só faço A única coisa que eu faço Ali é ultrapassagem Enfim Olha ali Fabinho da Hort Tratorzão igualzinho o Billy Enfim Então Velho Eu espero que ninguém Precisa usar aquelas faixas Como referência Porque se tiver que usar O cara vai acabar sofrendo Um acidente Então é isso aí Até o próximo vídeo Fui Tchau